Pastor Vene, hoje o Filipão fez a sua lista de convocados para jogar a Copa do Mundo aqui no Brasil. O que o senhor achou dessa lista? Olha, eu ainda não vi essa lista, infelizmente não tenho uma opinião formada. Mas eu tenho a minha lista de convocados, a minha seleção de heróis. Porque a Missão Caleb é o maior movimento missionário da Igreja Adventista hoje no mundo. E quero convidar cada jovem da Paulista Sudoeste para participar desse movimento. Da Missão Caleb. Estamos vivendo hoje, jovem, uma guerra cósmica e você pode fazer diferença nessa guerra. Por isso chegou a hora de você sair da arquibancada, vestir esta camisa e entrar no jogo. Podemos virar esse jogo. E duas coisas você precisa fazer. A primeira delas, nós teremos no final desse mês, dia 30 e 31 de maio, um treinamento da Missão Caleb. Seu pastor irá convocar dois capitães que serão os coordenadores da Missão Caleb para podermos treinar e organizar a Missão Caleb no seu distrito. Veja isso com seu pastor. E no dia 4 de julho, começa a jornada para valer. Será a Missão Caleb maior e mais importante do que a Copa do Mundo. Então apresente-se ainda hoje para o seu diretor de jovens e diga, conte comigo, porque eu sou Caleb. Eu sou Caleb!